Skype pelo Zoom. Agora, ontem houve uma explosão seríssima no Líbano, no porto de Beirute, provavelmente provocada pelo nitrato de amônio. Você, telespectadora, você, telespectador, com certeza já viu as imagens, mas vamos rever alguma imagem para poder comentar o que aconteceu no Líbano e que é uma preocupação também aqui no Brasil. O nitrato de amônio é usado como infertilizante, inseticida, herbicida e é movimentado no porto de Santos. Vamos acompanhar as imagens. São imagens muito impressionantes, uma mega explosão. Uma brasileira que conversou com os meios de comunicação brasileiros, ontem ela disse que, na hora, ela pensou que era o fim do mundo, Danilo. Não, e quando eu recebi essas imagens também, ela falei, meu, acabou. Parecia uma bomba atômica, né? Porque o cogumelo, o raio de expansão ali, você via telhados, você via prédios desaparecendo. Uma cena de filme, né? A gente não está acostumado a ver isso assim. A última vez que eu vi algo tão impressionante, foi na queda das torres gêmeas, sabe? Algo de proporções, assim, quase sísmicas, né? Abalou, você viu, o chão tremeu. Bom, mais de 100 mortos, 4 mil desaparecidos, para mais, não tem luz elétrica, eles não podem fazer pesquisa à noite, busca à noite. Então, assim, é complicado, né? É uma situação bem atípica do que está acostumado. E o que fica engraçado, que eu tinha até liberado aqui, anotado, esse nitrato de amônio que estava armazenado, que eram 2.500 toneladas, se eu não me engano, ficou sem supervisão de ninguém, por 5 anos. Então, 5 anos, eles armazenaram uma bomba H lá dentro e ninguém checou, viu se tinha problemas, tinha vazamento, algum tipo de processo que poderia acontecer, né? É isso. Então, para a gente ver, né? A falta que faz um planejamento, um processo dentro de uma situação como essa. 2.700 toneladas de nitrato de amônio, que é um produto perigoso. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele se precipitou em falar em um ataque, aparentemente, até agora, pelas autoridades de segurança do Líbano. Foi um acidente, Rodrigo. Foi. O que bate, todos os elementos hoje são um acidente. Por quê? Essa amônia tinha sido apreendida a questão de alguns anos, acho que 3 ou 4 anos, um navio que fazia um carregamento de nitrato de amônia de maneira irregular. E foi transbordado para este tanque. E estava lá há muito tempo, né? A primeira questão que se chama atenção é da demora, né? Da desídia das autoridades libanesas, na época, de dar destinação ao nitrato de amônia, que tem um alto caráter inflamável, explosivo e muito volátil, né? Deveria, então, quanto antes ter sido tratado. Dar destinação vai ser reaproveitado, não vai fazer carregamentos gradativos e não deixar armazenado da maneira com que foi. O segundo era que, como a gente falou, a apreensão foi feita dessa forma. A minha grande preocupação, hoje já, vendo o número de vítimas e o caráter da explosão, é verificar a nossa cidade. Tá? Santos tem uma exposição. Nós temos armazenamento de nitrato de amônia aqui, em quantidades maiores, e se deu esse prejuízo lá, eu imagino aqui na nossa cidade qual vai ser. Eu acho que acende o alerta aí das autoridades aqui na Baixada Santista, até porque nós já tivemos aquele caso da Ultracargo, que em menor proporção já deu todo aquele desconforto, aquela dor de cabeça na Baixada, quanto mais uma explosão de nitrato de amônia. A gente da Ultracargo, em 2015, teve consequências ambientais bem sérias aqui para a Baixada Santista. Agora, Arnaldo, rapidamente que a gente está no limite do tempo para o intervalo, o Líbano castigado pelo terrorismo, atualmente castigado pela pandemia, agora castigado também por um acidente, uma tragédia de grandes proporções. Pobre povo libanês. Aliás, a sua descendente de libaneses, né, meus quatro avós são libaneses, eram libaneses. Eles sempre falaram, o Líbano não tem nem exército, ele é vítima de tudo isso. Mas o Rodrigo falou muito bem. Eles foram armazenar em tanques nitrato de amônia há cinco anos. Sabe que isso é muito volátil? Ela é tão volátil que eu trabalhava na Vila Paris no começo da minha vida médica, fazia plantão lá. Dez horas da manhã, a gente saia fora do pronto-socorro, você não conseguia respirar, porque as empresas soltavam a amônia no ar. Você não conseguia respirar. Então, aquilo é tão volátil que ela pegava a cidade, aquela Vila Paris, aquele bairro inteirinho, até a Cozipa. Então, se eles sabem que isso é tão perigoso, por que eles não tomaram as previdências antes? E o Rodrigo tirou as palavras da minha boca do que eu ia falar. Eu tenho muita preocupação que isso aconteça aqui na Baixada Santista. Porque além de se dar outra carga, não sei se você lembra, o Rodrigo deve lembrar, ou talvez não que ele é muito jovem, uma criancinha ainda, mas o Paulo Chico, que é velhinho, ele sabe. Teve também um vazamento também de um gás, um gás tóxico, que o Vicente Cassione, inclusive, ele tomou providências jurídicas, não sei se vocês lembram. Foi até um artigo grande no jornal. Aquela ilha de Barnabé, qualquer dia vai explodir. Porque eles não têm os cuidados que tem que ter na segurança. E que isso sirva de alerta, sim, que o Ministério Público cobre das autoridades, justamente, se eles estão tomando os cuidados de segurança. E até, para não deixar estocar mais a Baixada Santista, que a ilha é pequena. Uma explosão dessa aqui em Santos vai tudo pelos áreas. Arnaldo, se tem uma coisa que o Brasil e a minha pouca idade me ensinaram, é que se teve Brumadinho e Boate Kiss, meu amigo, a gente só vai aprender a hora que der alguma coisa errada.